E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Porque eu que me peço licença, você é o ASP, então mano, eu faço essa aqui, mano, a aresta Sabe que agora eu faço a festa, um tiro na sua testa, nego, agora cê não representa Foda-se Yeah, mano, você é infeliz, tá travado pra caralho igual o DVD do Cris Tá ligado, mano, que eu te bato, mano, tá falinha? Eles vão gritar, uou, o teu show é parvelinha Tá ligado que a gima, mano, é disco de vinil, cê achou que ia me matar, mano, puta que pariu Isso eu vi de Detroit e o meu nome não é pode te amassar no trap, no boom bap e até no drill Ele sabe quem sou eu, você não me conhece? Eu fui na sua casa e vi cê perder o Morumbi O mano te deu uma coça, eu estava até por lá, em Guarulhos, eu te vi cê perder no Guarulhos Mas era em Morumbi ou era em Guarulhos? Cê falou de dois lugares pra você arrancar barulho Você é da fuga das galinhas, mas calma, sua guima é LED, tá tentando voar, só que o drone me protege A guima que dispara, aonde eu moro, o drone é a gente derrubar na bala Essa bala não é o problema, guima louca muito improvisada Se não tiver bala, eu vou derrubar na pedrada Eita porra, cê tem bala, então você é o bandidão Nossa, que foda, que improvisação Sem maldade, dá sua guima que nada espere A bala que você porta, cê compra em Bombonieri Eu sou MC, a bala que tu quer só vender na boca Essa gima que eu te mando, eu não quero se mear Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar Não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer Cê não entendeu o que eu vou fazer, a planta, se faz, se deter Vou te detetizar, já que é um inseto, é esse BP Essa pessoa travou, a gima, cê me merda Você é o MM, sua gima, muita merda Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5, o Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Não me define, nem título me define Tá vendo quando eu rimo, alevis que até metralha Até porque os amigos que eu incentivo Vai botar o E que passa por cima em qualquer batalha É, nem qualquer batalha, mas acho que não aguenta Porque sua gima metralha, mas minha gima é P90 Cê não entendeu, agora que eu já brinco Minha gima é P90, vou ser metade, a sua é P45 Talvez porque é que vale O meu metade vale todo o seu freestyle Quarenta e cinco e noventa, esse é o tormento Não conta com o covo no cu da galinha Porque tá no quarenta e cinco do segundo tempo Eita, cara, cara, que speed foi esse ser Tentou guimar só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro Sem segundo e sem terceiro tempo Eu matei no primeiro No primeiro round? Com imã decorada aqui na underground Sério mesmo, mano, você aqui não pia Pintei de vermelho, pintou Pintei de azul, você me copia Pois é vermelho e é azul Como é que eu copio? Vai tomar no cu Só foi que mano detrogei, agora eu mando Se foder, era pra você seu Sonic Mas esqueceu de bo Vai, vai Eu sou Sonic, sério, é verse prosa? Porque com a mano que fala Por isso cê não prosa Até porque meu mano, fundo não é cor de rosa Você é o tigari, você é o Penelope charmosa Não, não, você não é a Penelope charmosa Vendo você na minha frente, você é a Penelope horrorosa A rima é improvisada, o Sonic corre, o Knuckles maltrata Eu tô matando desde que eu cheguei aqui Uau, 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 Gê, na tua frente eu tô pisando, cê nunca foi MC É, por isso que eu faço, mas se embraza, tô te apresentando a faixa de gaza, né Olha que ironia nesse dia, a dobra favorita vai ser a primeira a voltar pra casa Eu tô um MC fraco, tá sentindo a pressão, sei que você tá nervoso Pego, todo dia que eu te conheci, você tá morando no meu bolso E eu não preciso olhar no teu olho, porque eu tô com roupa larga, eu não tô de terno Porque toda vez que eu olho no teu olho, eu não sou tua dupla, mas tô te levando pro inferno Você vai tomar o coro, pergunto se você já tá pronto Manda o rima em cima da batida, não é que se manda pro inferno Eu vou te bater no palco, vou fazer o inferno da sua vida Você vai tomar na cara, porque eu sou sangue frio Eu tô dentro do seu bolso desde que você chegou Eu saio dele e agora ele tá vazio Não te bater, você nunca vai arrumar nada Cê acha mesmo que você é monstro? Pra chegar em mim cê tem que ter mais caminhada É a dupla favorita, mas é um só caminho Hoje a dupla favorita vai apanhar e vai desfavoritar bonitinho Essa rima foi chata, Pradinho Diversos estão passando fome A dupla até que é favorita Uma pena que quando pega o mic não faz o teu nome Eu não sou uma louvada Inverno na minha vida, mas quem diria Tá ligado que eu sou racionais? O negro dela vive o inferno todo dia Fala própria, pra mim vocês não vão exclusão Na improvisação, quer levar minha dupla pro inferno Antes pede autorização Jogue, jogue, oh Hoje levando em grau Eu vou queimar tua moral Uau, vai queimar minha moral Quando eu começo a fazer verso passa mal Se acha vacilão que eu faço autorização Tu não sabe que o hip hop é uma invagão cultural Por isso tua rima não semeia É claro que o meu ponto tava vazio Não tá mais, porque eu ganhei a premiação da aldeia Tá suave, você não passa de um otário Você ganhou a premiação da aldeia Muito bem, eu ganhei o aniversário Você quer falar que eu não fiz meu nome? Tá ligado que você toma na lata Eu não foquei no nome do Prado Montei a zona norte no topo desse mágoa E eu, eu, eu tô no laboralete Sabe que a rima é sensata Esse mano aqui, ele perde Tô levado, ele é mais que barata Com certeza, mano, você ganhou o aniversário Mas você perde aqui na rima Porque você não vai ter o fim Pode ser até o aniversário Então faz um detédio pra ganhar de mim Deixa que eu faço, já que você não realiza Isso é batalha Pode ter certeza, meu mano, que cê não pisa Você sabe muito bem que eu sigo atento Por isso, meu mano, que agora sim eu não mato eu tento Porque você pôs a noite no mapa Mas pra achar esse cara Precisa de um mapa pra encontrar o seu talento Palmas pra batalha! 3, 2, 1, Rima! Sabe que eu faço, Markman, a hora é sem receio Tô tento baile, eu sou do braile Toma meu dedo no meio Eu sou Markman, agora cê para Ele balança o rosto Eu faço oposto, mano, eu boto uns pontos na cara Não adianta cê balança o rosto Você tá ligado, meu mano, que desbacalha o meu gosto É por isso que eu consigo fazer isso na hora Acho isso na hora, eu volto a bater Então dia, volta até agora Paz, caricatura, meu mano, que cê ganha ponto Hoje não tá esplacando o altar Eu não vai ter desconto Agora, se tu não tá esplacando Tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio Dedo do meio não é argumento Vamos repiar minha levada E eu faço meu improvisado Agora tomando teu dedo no meio Depois ele fala, é no cu do prado Eu não sou fraco, tá ligado, é esclato Eu não sou fraco, só tem cabaço Quando que você toma picoco Tá ligado, é igual o Hancock Tá bebendo minha rima rara Me chama de otário, se não muda a cara Vai para a cara, muda de cara Tá ligado que você apanou É o contrário, cê não é otário Você é um otariô Eu vou apanar, você vai apanar e ir pra favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Pague-se com calaela Você é um otariô Eu vim do gueto Você é um otariê Porque eu respeito o prano minuto Porque eu faço a rima E não há brincadeira O espírito não ficou em 2016 Junto com a sua carreira E cadê a sua? Cadê a sua carreira? Cê chama ele de otariê Só que cê apoia pro cante Tome contra a ria Por isso eu vou te parar Eu vou te matar o seu corpo Ninguém contará Pode ser até com otariê Sabe bem que eu mando pra tu Sabe? Eu tô rimando em França Eu ganhei um de vocês E a Merce Bocu Tome até a mulher levada E tem tanto não é MC Como que o cara não tem uma carreira E tu foi vendo o nome em cima do rio Caralho Sem maldade vai embora Como que o cara das antigas Fez o nome que chegou agora Tô suave pai Você ficou no base Cê quer conhecer o nome do bravo Foi que a gente bateu nessa primeira fase O que eu não bateu Tem a trajetória É que você acha que eu não pote É o que define uma história Mas é que ele falou que o chamo não tem carreira Vai se fuder Até ontem eu não tinha carreira Hoje eu faço ela em cima de você Como é que é? Terceiro 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 A vida com a adicção do gatinho Do oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia Você tem um pacote completo A mente mais rápida e a cara mais feia Meu parceiro Agora eu venho com raciocínio Porque eu franzino Sendo eu franzino Eu te assassino Tudo bem A cara mais feia Pare pra refletir Você lembra sobre aquela frase Anticeio Hoje é MC Mas agora você entende bem Sabe por que você não vai além? Antes era feio Batinho magrão Hoje eu sou MC E eu bato também Antes ele era feio Hoje é MC Depois de hoje Você vai vir afinado Meu parceiro Não te vejo aqui Porque Você tem que entender Que eu faço o CDC do salto Vai pro lado do palco O Adal é o demônio da Tasmana Eu sou o demônio de São Paulo Por isso eu falo Você vem à toa Hoje o demônio de São Paulo Perdeu pro tubarão Que é o demônio da garoa Tá ligado? Eu tenho habilidade Hoje é em dia Que o demônio da garoa Transforma a pancha Em tempestade Só se for uma tempestade Dentro do copo d'água Porque falar que você é feio Te deixa tão triste Que você não responde Você guarda umas mágoas Meu parceiro Você só rima Que é esterco Humildade E eu trago do berço O demônio da garoa Vai morrer Porque o tempo tá seco Então para de citar nome de terceiro Mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro Falou que ia roubar a HB20 do mano E você se fudeu Ele apareceu na sua frente E você chorou e cremeu Eu me mario no dom Nós virou parceiro E depois nós fez um som Com 12 anos Você me espancava Eu te aplico Com 12 anos Você já era talarico Parceiro E o dia inteiro Esse é o cara Essa rima é rica Chega pra ganhar hype Depois vai e chupa pica Você tá ligado Esse freestyle E se aplica Na moral meu mano Eu sou sagaz Tá puto Porque eu canto E não quer ser mais o seu pai Não quer ser meu pai Tá ligado mano Que agora você cai Não quer ser meu pai Pra tendo idade não proceder Mas com essa barriga Quem tá grávido é você Quem tá grávido sou eu Você está ligado Agora você não respondeu Tá ligado Essa que é a treta Você nunca vai ter um filho Porque você só bate punheta Só caminho Tá ligado mano Que eu mando no sapatinho Eu não sinto família Mas não sigo sozinho E se eu tiver um filho Vai ser o seu sobrinho Você tá travando Na moral agora O verso que é belo Me zoou de gordo Falou que eu sou o Cris Gordão O Cris Gordão Tá batendo na senhorita morelo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou